Revelação Ele, o vigio dia e noite sem parar, desde que o descobri Vivia em meu mundo fudido e de extrema pobreza quando me vi na TV Porra, o que eu estava fazendo em um lugar que nunca fui? Mergulhei a fundo na questão até descobrir o porquê Me lembrei de tudo e agora mesmo estou aqui camuflado na calada da noite O observando como um abutre Quero, desejo, anseio vê-lo morto e comer sua carne e mijar em sua carcaça Por que ele e não eu? A vida sempre deu um jeito de me foder Sempre eu me ferrando, sempre eu ficando com a pior parte Mas agora vou dar uma rasteira na vida que sempre me fodeu Irei fodê-la Eu vou fazer uma bagunça Sorrio sinistro e meu corpo arde de vontade de matar, derramar sangue O mesmo homem de sempre abre a porta de um carro caríssimo para ele entrar Faz mesura Caralho, o homem falta bater continência Falta lamber o chão que esse maldito pisa Ele sorri, sou eu sorrindo Quando o homem liga o carro e sai com a suavidade A ira me toma Como todos os dias que o vejo Cólera me enche o peito Rancor, mágoa Quero tudo dele Quero a vida dele E vou ter Eu vou ter Soco a parede Tanto Que quando termino Meus dedos estão quebrados E na carne viva Mas não sinto dor A minha revolta A minha ira A minha sede de vingança é maior A vontade de ter a vida do outro É maior que a minha dor Saio do escuro E vou para o ponto de ônibus Enquanto o outro tem motorista particular Espero por quase uma hora Enquanto a chuva me maltrata Mas é bom Assim minha ira aumenta E dá tempo para melhorar o plano que eu já tenho em mente Elaboro com mais gosto os detalhes Sorrio sinistro E arrepio de prazer ao imaginar as coisas que farei Depois de quase uma hora na porra de um ônibus fedorento Chego na favela que moro Desço debaixo de chuva Foda-se Sei que meu barraco está alagado mesmo Então tanto faz Ficar aqui fora na chuva Ou lá dentro Entro E vejo tudo alagado E minha ira se acende com mais força Avanço sob cada lixo de imóvel que ganhei E quebro tudo Hoje me cansei Não quero mais essa vida Chega Vou pegar o que é meu por direito Música 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 Música